Ô, meu amor, você tem que ter muita calma agora. Afinal de contas, você tem que entender que não é fácil pra uma mulher levar um fora assim, né? Pois é, Léo. Pois é, exatamente. Você tem que agir com serenidade. Que, aliás, essa é uma palavra que vocês homens não conhecem muito bem, né? Olívia? Olívia? Você tá me ouvindo, Olívia? Olívia? Você tá falando com ele, não é? Olívia! Então diz pra ele que eu tô aqui. Que eu vou marcar a tua cara. Pra sempre. Pra sempre. Olívia? Olívia, você tá me ouvindo, Olívia? O que tá acontecendo, Léo? Não sei, Sanduinha. Parece que ela tá falando com alguém. Vai! Fala pra ele que eu tô aqui! Anda! Alice, não tá acontecendo nada. Vamos conversar. Vai! Dá-te esse telefone. Alô, Léo? Tudo bem? Alice? É Alice, sim. É Alice, sim, meu amor. Eu tô aqui. Eu e Olívia. Alice, o que você tá fazendo aí? Hã? Alice, tá com a Olívia. Meu Deus. Não vai ter mais casamento, não é, meu amor? Tudo bem. Não vai ter o nosso. E nenhum de vocês. Alice, pelo amor de Deus, não vai fazer nada. Tá? Eu tô indo pra aí conversar com vocês duas. Pelo amor de Deus, Alice não faz nada, hein? Tá pensando que eu sou idiota, é? Segura aqui, Francisco, me ajuda. Ela morreu? Não, não, ela não morreu. Ela deve ter desmaiado, se sentiu mal. Mas com esse éter, ela vai acordar logo, você vai ver. Ela teve um pesadelo. Não, teve um pesadelo. Ó, tá acordando. Viu? Isso. Marta? 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 Isso é mágica? Mais ou menos. Viu? Ela já tá acordando. Tudo bem, Marta? Marta? Ai, ajuda aqui. Segura aqui, segura, Francisco. Tá, tá. Quer a caixinha? Não, não, não. Tudo bem, tudo bem. Por que é que você nunca me contou, Lafínia? Por quê? Eu respeitei a sua escolha. Você queria ir embora. Fazer o seu trabalho. Viajar. Agora eu quero que você respeite a minha escolha também. Vai respeitar a sua escolha? Mas você nem sequer criou o seu filho. Você deixou com a sua irmã. Eu nunca abandonei meu filho. Vai me julgar agora. Vai agir da mesma maneira impiedosa que a irmã Maria age comigo. Vai me chamar de pecadora também? Vai me chamar de pecadora também? Não, Mavinha, não. Eu só quero entender. Eu só quero entender por que é que você abandonou tudo. Inclusive o seu filho para seguir a vida religiosa. Só isso? Quando o Tiago nasceu, os médicos achavam que... ele era tão pequeno que não ia sobreviver. Ele tinha uma doença grave, congênita. Eu mesma quase perdi as esperanças. Achei... que ele não resistiria. Ele... estava sozinha, desesperada. Eu rezei muito. Foram dias e noites em claro, rezando. E quanto mais eu rezava... menos angústia eu sentia. Eu fui ficando mais calma. A paz... A paz me invadia. A paz me invadia. Alice! Alice, o que é que você está fazendo, menina? O que é que está acontecendo? Para com isso! Não! Não faz isso, menina! Mas você está completamente descontrolada! Para com isso! Vejam a água! Chame a segurança! Para com isso, Alice! Para com isso! Você está completamente louca! E é muito má! Não merece mesmo o amor do meu neto! Não! 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 Nós vamos dar uma limpa… Ai! Não! Quem humツante? Eu já estava a Janina! Quem tem o sobем? Mas vai acertar! Não pede! Eu já já estava me켜�ора! Acerto que ele fug conseguiu. Até o próximo söyleye씩. Camila, melhora essa cara, vai. Já passou, agora chega. Não aguento mais te ver emburrada desse jeito. Foi você que insistiu pra eu ver. Por mim, eu teria ido direto pra casa. Ih, calma. Esse filme vai te animar na nota 10. Ah, é? E qual filme que vocês escolheram? Eu nem sei qual. Antônia, é sobre quatro garotas de São Paulo que tentam sobreviver cantando rap. Ah, eu sei que filme é esse. A direção é da Tata Amaral. Dizem que a trilha sonora tá maravilhosa. Só tem fera cantando. Beleza de sorriso que você deu agora. Agora sim, um brinde ao sorriso. Vim. Tá bom, vamos lá, vai. Vem que já vai começar o brinde. E olha quem tá aí. Filipeito. Fala, meus camarada. E aí, Filipe? Poxa, Filipe, eu não acredito que você parou em cima das mudas que eu tô plantando. Ué, foi mal, Domingos. E aí, Fred, tá lavando a tua charanga aí? Tô. Aliás, brother, tu devia fazer o mesmo no teu, né? Ué, não tem essa frescura de ficar lavando o carro, não. Ué, Filipe. Ué, boa, beleza? Você precisava entrar com o carro guiando desse jeito? Eu não tinha visto você aqui. Ah, é porque não me viu ou achou que podia guiar perigosamente desse jeito? Olha só o estrago que você fez nas mudas que o Domingos tava preparando. Ué, nem vi. Estraguei, Domingos? Mas é claro que estragou. Olha aí. Pô, tira esse carro daqui. Estacione lá junto com os outros. Não, pô, não vou nem demorar. Eu só vim aqui pegar um CD com a Nina, já tô saindo fora. Não importa. Tire o carro daí e estacione junto com os outros. Desse jeito, Domingos não pode nem arrumar essa bagunça que você fez aqui. Já era assim desde o tempo que eu andava de velocíquio. Eita, mas que sonzinho me churuca esse, hein? Pô, desliga isso aí, Fred. Isso aí faz mão até pro ouvido. Pô, o carro é uma lata velha, mas o som tem que tá arrebentando, né, brother? Pois é, Felipe, só que ainda não deu pra trocar. Sabe por que ele fala assim, Fred? É porque esse aqui sempre recebeu tudo de mão beijada. Papaizinho, mãezinha, o mozão, bobão aqui, satisfazendo todas as vontades. Mas esse som é horrível, pô. A caixa deve estar estourada. Pronto. Sem som agora. Satisfeito? Pô, melhorou muito, brother. Não me liga não, Fred. Felipe sempre foi assim. Porque sempre teve tudo a tempo e a hora. Há pessoas que sabem lidar com isso. Agora, outras pessoas não sabem lidar. Mas o que importa no carro é o motor, é a direção, a lata, é o câmbio. Como é que tá? O motor tá em bom estado? Porque o motor é a parte mais importante do carro. Como é que tá? Não, o motor é 10, seu Tid. Eu vou até dar uma palhinha pro senhor. Vou ligar aqui pra você ver. É, meu... Ele perdeu o seu dinheiro, Mata. Ele usou o seu dinheiro nos negócios. E perdeu. Você tá brincando. Ai, Mata. Sabe. Fala direito comigo. O que que é, Verônica? Quem devia tá assim era eu, não você. Fala direito comigo. Eu preferia morrer, eu juro. Fala direito comigo. Eu preferia morrer do que ter que te dar essa notícia. Eu só fiquei sabendo porque ele tava bêbado. Ele tem bebido muito ultimamente. Os seus gols estão acabando com ele, Mata. Para! Eu não tô acreditando nisso. Eu não tô acreditando. Isso não dá direito. Ele tá perdendo tudo que é nosso. Tudo que a gente construiu durante toda a vida. Ele tá... Ele tá falido, Mata. Tudo bem. Tudo bem que ele perca tudo. Que ele tem. Isso acontece. Mas ele não pode perder o meu dinheiro. Porque o meu dinheiro não é dele. É meu. Eu sei, Mata. Mas eu não podia fazer nada, querida. Eu não podia fazer nada. Quando eu soube, já tinha tudo acontecido. Eliseu. Eliseu. Conta pra Marta. Explica pra ela tudo que aconteceu. Fala, Eliseu. Pelo amor de Deus. Fala. Meu dinheiro, Eliseu. O dinheiro que eu coloquei na sua mão. Vamos. E você não precisa se preocupar com os filhotes. Juros, correção monetária, lucros, nada. Você não precisa se preocupar com nada. Eu só quero o meu dinheiro. O único dinheiro que eu tenho. Vai. Faz o cheque. Devolve meu dinheiro. Eu não tenho. Eu não tenho como devolver. Mas eu me levanto. Eu saio dessa. Eu consigo. E aí te devolvo. Inclusive com os filhotes. surpresa. Ai, seu canalha. Canalha, meu dinheiro. Meu dinheiro. Surpreso? Não, você não pode estar. Tudo isso era previsto pelos acontecimentos recentes. Você facilitou, Léo. Deixou ir longe demais essas ceninhas diárias que acabaram se transformando nessa cena criminosa de desequilíbrio emocional. Pois é, vó, mas eu não imaginei que Alice pudesse ir tão longe. Mas ela sempre foi ciclotímica. Sempre teve esse comportamento irregular que alterna momentos de euforia com momentos de depressão. Alice nunca foi confiável. Olivia, você, por favor, nos desculpe. É a primeira vez que você veio à minha casa e logo encontre esse clima. Eu estou entendendo, não se preocupe. Aliás, você foi quem correu o maior risco nessa história toda. Com essa maluca indo à sua procura. Léo, você já imaginou o que poderia ter acontecido? Ela apareceu lá com uma faca, um estilete. Poderia ter levado um revólver, consumado uma tragédia. Eu sei, vó, eu sei. Eu, inclusive, já pedi desculpas para a Olivia. Eu sei que a culpa foi toda minha. Não, esqueça isso. Agora você tem que se preocupar com você também. Se ela vai continuar transtornada dessa forma, quem que pode prever o que ela vai fazer? É, mas eu acho que agora a Alice vai dar uma sossegada, né? É. Vai contando com isso, vai. Vó, me faltava agora ficar correndo da Alice, vó. Alô, Léo? Tudo bem? Alice. Não vai ter mais casamento, não é, meu amor? Tudo bem. Não vai ter o nosso. E nem o de vocês. Pelo amor de Deus, Alice não faz nada, hein? Tá pensando que eu sou idiota, é? Bom, eu acho que o pessoal da Isabel está indo embora. A Simone já está um pouco tarde, é melhor eu ir andando também. Vai. Não quer ficar? Não. Não. Eu não estaria sendo honesto com você se eu ficasse, Simone. Foi o que eu pensei. Obrigada pela honestidade. Eu fiz a pergunta para te provocar. Para te obrigar a se abrir comigo. Para você ter coragem de me contar o que está passando na sua cabeça e no seu coração há tanto tempo. Não, há tanto tempo não. Mas desde o dia que eu percebi que o nosso amor não era a coisa mais importante da sua vida. Só da minha. Compreendo. Mas eu mudei, Jorge. Eu não penso igual a como eu pensava um mês atrás. Talvez a consciência de que eu devesse colocar esse amor em primeiro lugar tenha chegado tarde. Você já estava em outra. Eu não estou criticando, não. Eu juro. Você é uma pessoa doce, amorosa, romântica. Sempre pronto para amar. E ser amada. Você merece encontrar um grande e verdadeiro amor. Se é que já não encontrou. Não grande por ser maior que o meu. Nem verdadeiro por ser o meu falso. Não. Nada disso. Mas enfim. Esse amor que eu não soube te dar. Ou pelo menos... Expressar. Que é transformar esse sentimento na coisa mais importante do mundo. Você merece ser feliz. Você também, Simone. Muito. Pena não sermos felizes juntos, né? Não. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tenha certeza disso. Eu também não vou me esquecer de você. Nunca. Desde aquele primeiro dia. No alto do Corcovado. Aos pés do Cristo Redentor. Desde a primeira vez que a gente se viu. O beijo que o beijo que o beijo que você me deu, vou pedir aos céus. Você aqui comigo, vou jogar no mar, flores pra te encontrar. Boa noite. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Bem, senhores, vamos passar agora a ouvir as testemunhas do senhor Leonardo. Quem seria primeiro, doutor? Com excelência, Olivia Martins de Andrade Duarte. Por favor, senhora. Por favor, pode se sentar. Senhora Olivia, a senhora vai prestar um depoimento e fica advertida que deve dizer a verdade, uma vez que mentira em juízo configura o crime de falso testemunho. Tá certo? Sim, senhor. Perfeitamente. Muito bem. Qual o conhecimento da senhora sobre a paternidade do senhor Leonardo? Eu conheci o Léo e a Nanda em Amsterdã em 2001. Eu acompanhei a dúvida do Léo em relação à gravidez e também a angústia da Nanda com essa mesma situação. Nós ficamos muito amigas, eu e a Nanda. E estivemos juntas algumas vezes, quando ela voltou para o Brasil antes de... antes dela falecer. Cinco anos depois, eu encontrei o Léo de novo, casualmente, num restaurante. Fui eu que contei para ele. Do nascimento dos bebês e da morte da Nanda. Sai! Sai da minha frente! Que ferro! Deixa eu entrar! O que é isso? Perdão, meritíssimo. Me larga! Mas o que está acontecendo aqui, o que é isso? Já que ninguém me convidou, não é? Eu tenho que entrar sim. O que é isso? O senhor não sabe o que o senhor está perdendo, sabia? Eu sou a testemunha bomba desse processo. Eu. Essa vigarista aí está depondo a favor do papai e arrependido? Porque vai ter uma bela recompensa depois. Não é, queridinha? Na cama, não é? Espere aí! Espere aí, seu grandão! O que é? Eu também preciso depor. Está pensando o quê? Esse aí, senhor juiz, quando morava em Londres, nem lembrava da existência do filho. Nem lembrava. Ficava lá curtindo, assim, sabe? A bela fortuna dos pais, sabia? Ficava assim. Só que agora os dois, sabe o que está acontecendo? Eles querem brincar de casinha, não é? Querem formar uma família com o filho dos outros, que foi criado pelos outros, entendeu? Só que isso não passa de uma brincadeira de um playboy riquinho e mimado. O Francisco não pode ficar com você, Léo! Sabe o que acontece com você? Você pega as pessoas, você fica brincando com elas, depois você enjoa. Ó, joga fora! Você fez isso com a Nanda. Fez isso agora comigo. E não vai demorar muito, não. Você vai fazer isso, sabe, com quem? Com essa vagabunda! Seu juiz, eu não admito uma coisa agora. Ele que eu não devia admitir, queridinha. Você deponda aqui nesse processo. Será que ele sabe? Será que ele sabe que você é uma obsessiva? Que você incorporou a Nanda e que agora está se lambuzando até aqui com o pai do Francisco? Será? Me larga! Chega! Me larga! Me larga vocês! Sua vagabunda, você roubou o meu amor! Sai daqui! Sai, tira! Senhores, a audiência está suspensa por 15 minutos. Você vai ficar aqui, sentadinha. Quietinha. E vai ver as fotos que eu quero mostrar pra você. Eu falei pra sentar, Isabel. Vai ficar quietinha. Vou. Ótimo. É assim que se fala. Posso ver as fotos? O que que é? Tá querendo me hipnotizar? Matisse. Só assim, talvez você vá pra cama comigo. Agora eu posso ser seu anjo Seus desejos cheio de cor Pro bem, pro mal Você me tem Não vai se sentir Só meu amor Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Ei, 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 ei Sua boca vai ter tanta sede De me tomar Se quiser Sempre que quiserem as estrelas Me dê a mão Você não ia acreditar, Silvio Você não ia acreditar Eu que sou um homem De paz Eu sou um homem pacífico Eu detesto violência De repente Eu estava ali segurando o homem pelo colarinho Xingando Tá doido Tava Você não sabe Mas Se eu tivesse uma arma ao alcance da mãe Eu tinha dado um tiro nele Mas a minha arma Se eu te dir Eu posso garantir que não valeria a pena Foi o que eu falei pra ele, imagina Sujar as mãos Por causa do canalha daqueles Ui, filho Nem tinha visto que você já tinha saído da piscina Tia Carmen sumiu, mãe O Domingos contou que ela entrou no carro dela Com o Fred dirigindo E saíram os dois Ela ainda estava com a roupa da piscina A minha arma não está aqui Alguém pegou a chave E abriu a estante E pegou a minha arma Quem é que faria uma coisa dessas? Ninguém sabia onde eu guardava a chave Tia Carmen sabia, avô Ela abriu esse armário outro dia Pegou um revólver e me mostrou Carmen, mas Por que a Carmira ia fazer uma coisa dessas? Era o que eu estava dizendo pra minha mãe, avô Ela saiu da piscina comigo Aí depois ela viu o Greg saindo de carro Quase atropelando o pinhão Eu não sei, mas eu acho que ela foi atrás dele Papai, será que ela foi fazer o que eu estou pensando? Vamos localizar a Carmen Ligue pro seu lar dela Fale com o Domingos Mas peraí, pai Ela não está sabendo de nada Ninguém contou nada pra ela sobre o Greg Não, ela não sabe dessa, Focatru Mas deve saber de outras coisas Outras coisas É aqui, é aqui Pode parar É aqui, é esse prédio É esse prédio Tá bom, tá bom, tá bom Não, ela não sabe nada Não tem que pensar muito, não, hein, Greg? Chama logo a Megera, abre logo o jogo com ela e pronto. E a gente fica livre logo desse trubufu e se casa numa boa. Sem medo de ser feliz. E com comunhão total de bens. Os bens deles, claro. Não tem graça nenhuma, viu? Ah, bebê, esse tá chatinho hoje. Eu vou tomar um banhozinho de espuma e depois a gente conversa, tá? Cabeça fresca, né? Opa! Carme. 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 Legenda Adriana Zanotto